O campeão ia chamar, sim, o rei está lutando, o rei está lutando, Aleluia, ele vem de o nosso mar. O campeão ia chamar, sim, o rei está lutando, Aleluia, ele vem de o nosso mar. O campeão ia chamar, sim, o rei está lutando, Ele vem de o nosso mar. O campeão ia chamar, sim, o rei está lutando, O campeão ia chamar, sim, o rei está lutando, O rei está voltando, o rei está voltando, para o rei é lutando, para o rei está voltando, o rei está voltando, Amém.